Meu amor Nossa Senhora das Dores Meu raminho de oliveira Eu ando sábio de amores Não me creio da celeira Nossa Senhora das Dores Seda a minha padroeira Entra em mim Um mar gelado Em dias que te não vejo Sou um barco não fragado Mesmo sem sair de trás Ei de mim que ando perdida Que ando perdida de amores Perdida entre temores Perdida entre as maras Ei de mim que ando perdida Se deixas de cercanhas Tens mãos macias de gato Meio manso, meio baradio Olhas às vezes regato Outros mar e outro rio E aí de mim que ando perdida 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 E aí de mim que ando perdida